Escolar e o juiz apita, a bola rola, você curte ao vivo no SPOT TV. Mais uma apresentação da seleção brasileira, primeira depois do título da Copa das Confederações, a primeira rumo à Copa do Mundo. Tocou ali no Paulinho, olha o Fred, o Oscar passa, o Fred faz bonito o corte, tem o Neymar por dentro. Neymar encara ali a marcação, são dois em cima dele, daí pro Oscar, lá vem cruzamento na área, ali de Hulk. Sim, pegou de primeira, pegou girando a bola, Neymar tem o campo pra acelerar, livrou-se no primeiro, vai pro Manamano com o Sendero, já passou, foi puxado, é falta em cima dele. E vai sair cartão amarelo, é amistoso pelo Nomucho, Sendero segurou, o Neymar recebe o primeiro cartão amarelo do jogo. O Brasil tá com uma boa jogada, enquanto nos acompanhamos aí, revemos o lance do Neymar, foi falta por bate por cima. O Brasil tá com uma boa jogada aqui, Neymar e Marcelo, pelo lado esquerdo, com os caras aparecendo bem. Dois times atuando de forma muito parecida. Ela decidiu o que farão, Neymar destro, Marcelo canhoto, de qualquer forma é muito mais pra cruzamento do que pra tiro no gol. Olha o lançamento do Neymar pra área, subiu, tirou de cabeça os senderos. Aí o Stoker jogou contra, jogou pra trás, Neymar domina. Tem diante dele a marcação do Shaquiri, boa bola pro Hulk, bateu, cruzado, desvio, vai essa defesa, Benalho. Ela pegou ali no pé do zagueiro e quase engana o goleirão, mas ele tava tento, fez a defesa. Olha a saída errada do Hulk, ele entregou de graça pro Shaquiri, trouxe pro pé esquerdo, boa bola pro Stoker, bateu pra trás e tiro do Neymar. Ele bate na zaga, a bola sai, escanteio pra Suíça. No erro da saída de bola do Brasil com o Hulk, quase, quase a Suíça chegou, hein. Veja que bola metida ali pelo Shaquiri. O Stoker ali pelo lado esquerdo, ele buscou, ele fez a jogada pra buscar alguém no meio, né. Neymar vai acompanhando. Rodrigues tenta a tabelinha ali por dentro. Stoker. Berami voltou ali, vai tentar o Thiara, arriscou direto. Jefferson! Ele fez ali a primeira defesa, né, porque a bola veio quente. Mas ela veio com tanto efeito, né, você vai rever aí, ó, pancada de perna esquerda, olha só, ele defende. Mas ela pega tanto efeito que ela gira e ia se encaminhando ali pro gol. A sorte é que ela não foi muito... Ufa, Jefferson! O Brasil tomou, lá vem o Hulk, cabe o tiro, rolou por dentro, Neymar, dominou de pé esquerdo, tentou bater pro gol e bateu pra fora. O Brasil tem roubado algumas bolas, tem armado alguns contra-ataques, mas essa última definição do que fazer aqui é que não tá funcionando muito bem, né. Tá muito imprecisa, não há motivo pro time estar nervoso, você rever o lance aí, mais uma vez com a participação do Hulk. A finalização do Neymar, ela saiu meio torta. Agora, como a Suíça começou a sair pro jogo, o Brasil mostrou um certo descontrole, absolutamente descabido. Ela disse que não foi nada. Seferovic lançou pro Shaquiri, vai pro mano a mano ali com o Dante. Seferovic passou livre aqui na direita, trouxe pra esquerda, fez o corte. Paulinho fez ali bloqueio, ele tenta virar grande bola pro Stocker, chega dividindo o Daniel Alves, olha só pra Thiago Silva, bloqueia. Voltou pro Rodrigues, arriscou, a bola foi por cima. Suíça viveu no seu melhor momento no jogo, Paulinho. Vive o melhor momento, Milton, e tá conseguindo em dois, três passes, surpreender a marcação brasileira, especialmente dos volantes. Não estão conseguindo acompanhar essa movimentação da Suíça. Por isso, você tá vendo a Suíça muito mais presente, criando dificuldade pro Brasil sair pro jogo, como você vai acompanhar aí depois da repetição desse lance. Saída já não é tão rápida. E acho que tem um jogador que precisa aparecer mais no lado do Brasil, meu, que é o Paulinho. Está revendo aí a finalização do Rodrigues, mas a bola subiu demais. Olha o Rupo. Neymar, pro Oscar. De novo no Neymar, trouxe pro pé direito, lá vem cruzamento, bola no meio da grande área, o desvio na trave! Paulinho! Ele antecipou ali em relação aos sendeiros, desviou de cabeça, você vai rever. E a bola explodiu no travessão, foi pra fora na melhor chance do Brasil até agora no jogo. Tenho certeza que ele vai fazer muito sucesso no futebol inglês, exatamente por essa capacidade de surpreender a marcação aniversária. E ameaçou dar uma chicotada ali da esquerda, mas a bola tava muito longa. Ainda o Neymar, foi pra fita, foi pro fundo, e o Juiz está dizendo que não foi nada. O Neymar reclama que foi empurrado, o Juizão ficou naquela dúvida, acabou olhando e falando. Volk das Spiel! Volk das Spiel, pra quem não fala alemão, é segue o jogo. O árbitro Denis Aitekin. Alves, Oscar vem pelo meio, Hulk de um lado, Neymar aqui do outro, lançamento pro Hulk, ele encara a marcação do Rodrigues. Tentou lançar pro Oscar, grande bola, posição legal, a batida pra fora! Perde uma chance espetacular no Brasil com o Oscar. E metida de bola do Hulk, hein? Olha só, ele domina, espera o Oscar chegar, posição legalíssima, o Oscar domina no peito. Tentou bater embaixo da bola pra encobrir o goleiro que fechava o ângulo, né? Mas foi um belo lance. Acabou errando o alvo, Oscar. E olha a arrancada do Shaquiri de novo pelo lado direito. Boa bola pro Seferovic, foi pra dentro da grandeira, bateu cruzado. Daniel Alves, goooool! Da Suíça! Com apenas dois minutos de jogo, a Suíça abre o placar. E eles não gritam gol, eles mostram cartazes. Gol! Daniel Alves lamenta, acabou botando contra o próprio gol. Veja aí a jogada do Shaquiri. Seferovic passou pela lá direita. No cruzamento, Daniel Alves tentou tirar e jogou contra o gol da seleção brasileira. Um para a Suíça, zero para o Brasil. Paulo César Vasconcelos, Daniel Alves fazendo. Seria bonito se fosse do outro lado. Se fosse a favor, seria lindo. E você vê pelo movimento da cabeça que a intenção dele é óbvia. Era colocar a bola pela linha de fundo. Mas ele pegou muito mal. Entre o que ele pensou e o que ele fez, teve uma pequena diferença. E por isso ele tirou totalmente do ângulo do Jefferson. Vamos ver agora como será esse restante aí de partida com a Suíça na frente. Um time que naturalmente se fecha quando está 0 a 0. Mas ainda ficará fechado em vantagem. O Closy está sentindo a pancada. Ele levantou, começou a correr, mas teve que sair de novo. Olha o recuo do Dante. Jefferson! Chegou a ser pelo ouvido do Jefferson. Jefferson acaba se livrando. Rapaz! Vai recuar com aquela velocidade que ele recuou, viu? Olha aí, vai ser um piu-piu espetacular. Tem um rapaz aqui do meu lado que é da televisão da Alemanha e ele falou... É um que beleza em alemão, rapaz. Aí o Jefferson dá uma risadinha ali. O Seferovic. Neymar. Abertura para o lado esquerdo. Aí o Maxwell. Encara ali o Lichtensteiner. E aí na hora de cruzar... Hulk! Assustou, hein? Foi um foguete de perna esquerda do Hulk. No que parecia, no começo da jogada, um passe errado do Maxwell, mas a bola foi atravessando e chegou até o Hulk. E quem sai é ele, para a entrada do Lucas. Portanto, sai o incrível Hulk. No lance que você reviu aí. E entra o Lucas, com a camisa número 7. Na Europa é duro os caras entenderem esse tipo de coisa. Ele sempre acha que o cara está tentando enganar o juízo. Olha o Shaquiri, perna esquerda, cabe o tiro, vem a batida! Cota Fogo Internacional, nesta quinta-feira, 8h30 da noite, ao vivo, no Sport TV. Para todo o Brasil, menos o estado do Rio de Janeiro, que pode acompanhar o jogo pelo Premier FC.